Solicito sua subscrição. Essa reunião se destina para ser a matéria constitucional na pauta, receber, discutir, votar, proposições da comissão. Passamos a primeira fada da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimento, deputado Sargento Rodrigues, para que seja retirado de pauta, PL nº 3.601, barra, 2016. Em votação, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontram, aprovado. Discussão e votação de parecer sobre proposição do sujeito de apreciação do plenário. Projeto de resolução 8.2023, de autoria do deputado Luca Lasmar, relator do deputado Leonid de Bolsa, todos os efeitos do VT constante no anexo 1 do decreto 1.44.899, de setembro de 2008. A proposição e exame almeja se está a parte do disposto na anexo 1 do decreto 4.490, de 9 de setembro de 2008, que regulamenta a gratificação de escolaridade, desempenho e produtividade industrial e condicional, o GEDIMA, instituindo-a dos termos do artigo 2º, em favor de servidor das carreiras do Instituto Mineiro da Agropecuária, IMA. Esse relator entende e opina pela aprovação do projeto de resolução nº 8.2023, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, susta na fórmula de cálculo da GEDIMA, constatando o anexo 1 do decreto 44.899, de setembro de 2008, a parte relativa à subtração do VT do VGB para determinação do fator G. Assembleia Legislativa aprova. Artigo 1º, fica sustada a fórmula do cálculo de GEDIMA, constatando o anexo 1º, decreto 44.899, de setembro de 2008, a parte relativa à subtração do VT, valor em reais, para os níveis de posicionamento e VGB, valor da gratificação bruta, determinação do fator G. Artigo 2º, resolução, entro em vigor, na data de sua publicação. Em discussão. Em votação. Senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 876.2023, em primeiro turno, autoriza a junta comercial do Estado de Minas Gerais, alienários maiores que especificam. De auditoria do governador Romeu Zema, situação, aparecer pela aprovação na fórmula do substitutivo nº 2, pela rejeição dos emendos 2.3. Fica prejudicada a emenda nº 1, concedido e visto parecer ao deputado professor Cleiton. Relator, deputado Leonidio Bolsas. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Em votação. Senhoras deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram. Voto contra, presidente. Aprovado. Com voto contrário, da deputada Beatriz Sequeira. Projeto de lei 3706.2022, segundo turno, dispõe sobre desafetação do trecho rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas Aras correspondente. Projeto de lianar, na forma aprovada, termina desafetação do trecho rodovia LMG 172, compreendido em quilômetro 11,3, quilômetro 13C, com extensão 2,3 quilômetros, turismo do Poder Executivo, a doá-lo ao município de Cachoeira de Minas, a fim de espaço e integrar o perímetro urbano no município como via urbana. Caso em apresa, não há dúvida com o atendimento do interesse público. Retiramos, portanto, o atendimento dessa comissão, por ordem de lei de Sampson, enquanto de acordo com o precedente legal que veste a matéria, e até o interesse público, tendência a transformar norma jurídica. Então, apresentamos o substituto número 1, vencido, dirigido ao fim desse parecer, com vista que com o horário de proposição, autorização de transferência do Estado, dos municípios de par da mala rodoviária, sob jurisdição estadual. Substitutivo número 1, artigo 1º, que é afetado o treino da rodovia LMG 173, compreendido entre 11,3 km, 13,6 km, extensão 2,3 km, município de Cachoeira de Minas. Artigo 2º, o Poder Executivo é doar o município de Cachoeira de Minas, a área correspondente ao treino da rodovia que trata o artigo 1º. Artigo 3º, o objeto de doação do trato reverterá o patrimônio do Estado, se vindo por há de cinco anos contávamos a publicação dele, não tivesse dado a destinação prevista, parágrafo 1º, do artigo 2º. Artigo 4º, o Poder Executivo autorizado transferir ativo de descentralização de sua mala rodoviária, seus exclusivos critérios municípios mineiros, vistos dessa lei, e observar os limites estabelecidos, domínios até mil quilômetros da mala rodoviária estadual, como seu acessório, bem feito o riso. Parágrafo 1º, a mala rodoviária estadual, parcita transferência, está limitada ao trecho de rodovias em caráter urbano, em área de expansão urbana, será definida em arte do Conjunto Secretário, Estado e Infraestrutura, e o Diretor-Geral DER. O transferendo domínio se refere ao cabo, em caráter retratar e revogar, diante e mediante termos ensinados pelo Secretário de Infraestrutura, Diretor-Geral DERF, pelo respectivo prefeito. Fica o Poder Executivo, e a Codenja e sua subsidiária, autorizaram a repassar recursos financeiros dos municípios, limite nas condições estabelecidas nessa lei, em decorrer do transferendo domínio. O valor do repasse será de 700 mil quilômetros de rodovia, objeto do termo transferendo domínio. Nos recursos que se refere ao cabo, poderão ser riúne do orçamento fiscal do Estado, a Codenja ou qualquer de suas subsidiárias. A assinatura do termo transferendo domínio é o reparto que traça lei e fica condicionada à regularidade do município, no Cadastro Geral de Convenientes Cajec. Quarto, nos casos que a Codenja e sua subsidiária for total, parcialmente responsável pelo repasse referência a esse artigo, o termo transferendo domínio caracterizará como interveniente financeiro e conterá assinatura de seu representante legal. Em virtude transferendo domínio do trato artigo, a partir da assinatura respectiva, as defesas, manutenção, recuperação, conservação, restauração e melhoria e pavimentação das rodovias transferidas passam a ser de responsabilidade exclusiva dos municípios adquirentes. Essa lei intervigou na data de sua publicação. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei no 95.2023, segundo turno, altera a lei no 21.7133 de agosto de 2015, expõe sobre a construção de crédito estadual não tributário, fixa critério para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão nistida a outros providentes. De autoria do deputado grego da Fundação. Relator, deputado Leonidio Bolsa. Esse projeto já foi amplamente discutido. De autoria do deputado grego da Fundação. que é o projeto que trata das prescrições intercorrentes. É quanto um processo fica parado, paralisado no Estado por muito tempo. Esse projeto, já em outros estados, ele entra na prescrição. só que agora nós fizemos apenas uma mudança apresentando que, ao invés de se manter pendente de julgamento por mais de cinco anos, é que ele se encontra paralisado há mais de cinco anos. que é o que existe em todos os locais onde se discute a prescrição intercorrente. Nós já votamos várias vezes, já discutimos esse projeto, que, portanto, nós estamos apresentando um substitutivo ao vencido em primeiro turno. que a única mudança é que, desde que o processo administrativo se mantenha pendente de julgamento, não é apenas pendente, se mantenha paralisado ou pendente de julgamento por mais de cinco anos, seguidos por exclusiva inércia da administração pública. Que é o que já existe em outros estados da União. Nós estamos apenas trazendo isso para a legislação mineira. A sessão está suspensa por alguns minutos. Três, em primeiro turno. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público-profissional exercidas as funções de magistério da administração pública direta ao TACF Nacional do Poder Executivo da Outros Providentes. Doutor Hilo, governador Romeu Zema, relator, deputado Leonidio Bolsas. Em face do exposto, opinamos e aprovação do projeto na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Sessão está suspensa por alguns minutos. No momento, eu trouxe aqui ao conjunto de deputados e deputadas. Até porque, deputado professor Cleito, deputada Beatriz, eu emendarei esse projeto em plenário. Eu vou emendar o projeto em plenário para que a gente possa fazer com que o governo cumpra a sua palavra. Essa lei 23.750 de 2020, que trata da contratação excepcional e temporária em alguns setores, nós, à época, como relator do projeto da Comissão de Segurança Pública, apresentamos um dispositivo que o prazo máximo para que acabasse com a contratação excepcional temporária no sistema socioeducativo era de 24 meses. Inserimos aqui o artigo acordado com o senhor Samir, que é o subsecretário de governo, lá no meu gabinete, com a presença também de outros assessores, inclusive o doutor Sabino, que é servidor de carreira dessa casa, que também assessora o governo. Fizemos um acordo. Inicialmente, a gente daria um prazo de seis meses e o governo pediu 24 meses. Assumimos, o governo deu a palavra que ia sancionar a lei. Tudo certinho. Por quê? Porque hoje a precarização do sistema socioeducativo, que cuida das medidas de internação de menores infratores, vem sendo entregue ao privado. Poder de polícia sendo entregue ao particular. e aí você chega lá, o monitor do Instituto Elo, que é um OSCIP, que a gente não sabe quem está por trás dela. Quem são os figurões que estão por trás dessa OSCIP? O governo fez o acordo, sancionou o projeto, sancionou, transformou em lei. Mais adiante, o que ele faz? Ele vem no prazo acabado, os 24 meses, sem retirar o famoso Instituto Elo, que é a OSCIP, que vem avançando cada vez mais no sistema socioeducativo e ocupando função típica de Estado, gente. Como é que você põe o monitor do Instituto Elo para fazer a escolta do menor infrator? Não pode? Isso é poder de polícia. Como é que você põe ele para tomar conta da segurança da unidade de internação? Não pode, mas eles estão fazendo, fazendo escolta, fazendo a segurança. Há pouco tempo atrás, nós fizemos uma visita ao centro de internação lá no bairro Independência, não sei se eu estou equivocado aqui, se é o Santa Clara ou o Santa Helena, e houve uma rebelião. E aí o monitor estava usando algema, o privado dentro da instituição pública usando um algema para algemar o menor infrator lá dentro durante a rebelião. Bom, quem estava fazendo isso? O particular, gente. Você imaginou se cada empresário resolver montar uma polícia para ele na sua rua? Imagine que inferno que viraria o país. É isso que está acontecendo com o sócio do cativo. Por que eu pedi aqui o presidente para discutir a matéria? Olha, eu vim certificar se o artigo 22 estava sendo alterado porque o governo faz um acordo, vota o parecer, sanciona a matéria e lá na frente entrou com a ação judicial para derrubar o artigo que ele fez o acordo, que ele mesmo sancionou. Por quê? Porque não cumpriram com o prazo de 24 meses para retirar o setor privado de funções típicas de Estado. E o pior, deputado João Magalhães, fica aqui o apelo à vossa excelência, sabe por quê? Porque continuam fazendo, continuam ampliando. E aí, deputada Beatriz, quando a gente pegou o plano de recuperação fiscal, começou a estudar nas preliminares, lá onde está a entrega de três unidades da FEMIG para as OS, também estavam unidades sócio-educativas. Estava lá, está lá dentro do plano, do famigerado plano, o regime de destruição das carreiras e do serviço público em Minas Gerais. Está lá. Está uma coisa, está vendo como é que está sempre interligada a outra? O que eu quero aqui, deputado Leonidio, vou fazer um apelo à vossa excelência. Eu não vou, nesse momento, deputado Leonidio, eu não vou pedir vista ao projeto, mas vou aportar emenda em plenário. E eu peço à vossa excelência que lembre-se dessa discussão de hoje, por quê? Porque nós vamos aportar emenda reafirmando a necessidade do governo retirar o setor privado, de parar de entregar para o Instituto Elo, que é uma OS, para deixar de fazer aquilo que é do poder público, que é poder de polícia, que é de carreira típica de Estado. E nós temos uma lei estadual que fala das funções dos agentes de segurança certificativos que o governo ignora, está nem aí para a lei, simplesmente ignora. Então, eu quero aqui deixar consignado, porque nós que dedicamos ao processo legislativo, quando a gente vê uma matéria passando, a gente lembra até da própria lei em que você mesmo foi relator. E aqui eu queria deixar isso aqui consignado da comissão, vou apresentar emenda ao projeto em plenário. E eu espero que o relator lembre-se desse momento para dizer que o governo não cumpriu o acordo, que o governo mentiu na mesa de negociação, para ele ele queria resolver o problema naquele momento. Depois, ele se virava. Foi assim com a PEC da Polícia Penal, fizeram acordo, votou o substitutivo, depois entrou com a ação. E foi com esse dispositivo da lei 23.750. Então, para não impedir o andamento da matéria nesse momento, presidente, eu vou votar favoravelmente a matéria, até porque a Beatriz disse que o parecer também foi aprovado na Comissão de Educação e ela fez algumas correções necessárias à matéria, mas eu quero deixar claro. Ah, deputado, o senhor emendou em plenário? Sim. Lá no dia 22 de novembro de 2023 na Comissão de Administração Pública, eu disse, vou emendar o projeto em plenário até que o governo comece a cumprir a sua palavra. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero cumprimentar os profissionais da educação que estão aqui no período da tarde acompanhando os trabalhos. Estou vendo gente de Uberlândia, estou vendo gente de Ubar, estou vendo gente de Belo Horizonte, estou vendo, e do lado externo aqui também tem gente. Então, quero cumprimentar todas as pessoas. Aqui estava completamente lotado no período da manhã para as discussões do regime de recuperação fiscal. E quero agradecer ao presidente da comissão, deputado Leonidio, por ter, no seu parecer, mantido o que nós construímos na Comissão de Educação. Deputado, Vossa Excelência não sabe, não sei se Vossa Excelência tem toda a dimensão, porque a gente lida com muitas coisas ao mesmo tempo, mas depois, no diálogo com os profissionais da educação, eles darão a exata medida da importância do parecer de Vossa Excelência. Porque o parecer que foi construído na Comissão de Educação teve a audiência pública que nós realizamos, teve participação dos sindicatos que representam a educação básica, que é o Sindhute, a Adueng, a Duni Montes, porque é um projeto que também fala sobre contratação nas carreiras da educação superior. Então, foi um processo que, quando nós apresentamos o parecer, acatamos emendas de colegas deputados e também disponibilizamos, teve um período, o Avulso cumpriu essa função lá, cumpriu essa função lá, para que as entidades tivessem acesso e pudessem eventualmente fazer sugestões e alterações. E qual a importância desse parecer, que é o que será votado aqui agora, que o parecer do deputado, presidente da comissão, deputado Leonidio, é aprovar conforme o que foi construído na Comissão de Educação. O deputado Leonidio poderia ter feito o inverso, poderia ter desconstruído tudo o que nós construímos na comissão, poderia ter feito outra coisa, poderia ter resgatado aquele parecer lá da Comissão de Constituição e Justiça, ou o texto original do governo. E aí aumentaria o nosso trabalho para desfazer as maldades e as dificuldades que estavam no projeto original do governo. E, ao fazer essa opção que o deputado Leonidio fez, em diálogo com o líder do governo, o deputado João Magalhães, essas tratativas, nós começamos a construção no final da manhã de hoje, esse parecer é muito importante para a educação. Nós estamos falando da vida de mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, que já vivem uma vida precarizada, que já vivem uma situação instável, porque estão na sala de aula, amanhã pode simplesmente ser demitida, não têm direito à carreira, não têm direito a nenhum benefício, não é conquistado na rede estadual pela situação precária e temporária. e aí não é possível que, diante de toda essa realidade que os trabalhadores contratados temporariamente já vivem, já sofrem, piorar a vida deles. Então, o que nós fizemos no parecer da Comissão de Educação foi proteger, foi zelar, e foi garantir condições mínimas a estes trabalhadores que são contratados temporariamente no Estado, de modo que não se aumente a precarização, de modo que o Estado não seja autorizado a fazer contratações com salários menores do que a carreira da educação básica permite. Nós corrigimos uma distorção importante, porque aí é possibilitar a contratação, lá nas carreiras da UENG e da Unimontes, diferente da formação das pessoas. Nós colocamos no direito do designado, conforme está a carreira, o direito da contratação pela formação. Então, nós ampliamos em questões importantes e, nesse projeto de lei, nesse parecer, nós também protegemos uma situação importante dos servidores efetivos em relação à distribuição das suas aulas, que agora, novamente, está sendo imposta uma forma de divisão da jornada de aulas que vai fazer com que vários profissionais sejam obrigados a pedirem a exoneração de um cargo. Nós não podemos dificultar a vida dos profissionais da educação. Nós temos que dar condições para que a condição de trabalho desses profissionais seja a melhor possível. Então, esse trabalho que nós começamos na Comissão de Educação, agora, com o parecer do deputado Leonidio, ele é muito importante para nós. Então, quero registrar, quero trazer parte do conteúdo. Eu não vou trazer todos os pontos, porque ele é bem extenso, mas quero registrar a importância do parecer do deputado Leonidio, que zela por aquilo que foi construído, resguardando os profissionais contratados. Nós vivemos situações graves, por exemplo, como agora, no Estado, cada contratação termina em um tempo diferente, está gerando desemprego. As ASBs, quando são contratadas no meio do ano, o contrato terminará no meio do ano que vem, sem ter edital para elas concorrerem à nova designação. Então, está gerando desemprego. As pessoas estão ficando desempregadas pela regra, pela regra de contratação atual. Então, acho que nós conseguimos corrigir distorções importantes. São as minhas considerações. Ao fazer isso, eu compartilho com os colegas também o conteúdo desse trabalho realizado até aqui e compartilho a importância da votação da Comissão de Administração Pública que acontecerá daqui a pouco. São as minhas considerações, presidente. Obrigada. Gostaria de cumprimentar os professores, professoras e professores aqui presentes e dizer da minha alegria em ter dado o parecer aqui a favor de se manter o substitutivo apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Dizer que eu, como disse pela manhã, eu sempre defendo os servidores públicos e entendo que sem eles não há Estado. nós temos que melhorar a qualidade do nosso serviço público, mas sempre contando com a melhoria através dos servidores. E fico feliz com as palavras da deputada Beatriz Cerqueira, conhecimento ao nosso trabalho a favor dos servidores. e está em votação o nosso parecer. Senhores deputados, eu não tenho mais encerrada discussão, não houve mais ninguém para se discutir. Está em votação, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. até lembrar que a minha mãe deputada Beatriz Cerqueira é uma aposentada do quadro da educação do Estado de Minas Gerais e eu falo isso com muito orgulho. Também. Com certeza. Projeto de lei 1574-2023, em primeiro turno, que altera a lei 15.075-5 de abril de 2004, dispõe-se ao político estadual de apoio e cooperativismo, de autoria do governador Romeu Zema, relator, deputado Leonid de Bolsa, vou fazer uso do, vou pedir novo prazo regimental para a missão de parecer. Segunda fase, discussão, votação de proposições de apreciação do plenário, requerimento 4.341-2023, requer ser encaminhado ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte, ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região Embiagá e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região TRF1 em Brasília, pedido de providência seja segurado o direito de nomeação e pós-candidatos aprovado no concurso recebidor TRF1, realizado em 2017, homologado em 2018, que irá expirar no dia 15 de novembro de 2023, de autor da Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social. Em votação, requerimento, senhor deputado, que eu aprovo, permaneço como se encontro, aprovado. Terceira fase, requerimentos serão apreciados na próxima reunião. São muitos requerimentos, portanto, farei leitura do número e na votação farei a leitura completa. Requerimento de comissão 5.553, 2023, 5.530, 2023, 5.529, 2023, 5.586, 5.825, 5.826, 5.830, 5.831, 5.836, 5.837, 5.838, 839, 840, 841, 5.453, 5.452, 5.449, 4.446, 4.442, 4.39, 4.50, 4.45, 4.41, 4.40, 4.38, 369, 0.72, 0.95, 4.444, 4.47, 4.51, 4.81, 4.83, 4.482, 4.80, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.74, 0.76, 113, 163, 184, 185, 499, 500, 503, 504, 505, 506, 502, todos na casa de 5.000, que apenas fiz a leitura dos três últimos números, todos de 2023, recebidos, que serão apreciados na próxima reunião. A palavra, deputado professor Cleito, queria fazer referência a requerimentos que foram recebidos nessa data. Presidente, eu vou ser breve, que eu sei também todos os compromissos que os demais deputados e a deputada Beatriz tem, mas eu apresentei, o senhor recebeu, e quero agradecê-lo, agradecer duplamente, presidente, agradecer em nome de todos os professores e professoras, o ter mantido o parecer que foi construído na Comissão de Educação, com toda a categoria, não só dos professores da rede estadual, mas os professores da Unimonte e da UENG, que seriam duramente atingidos, caso o parecer original do governo, e que foi aprovado na CCJ, passasse. Então, parabenizar o senhor por não ter esquecido das suas raízes, e, sobretudo, que tem uma mãe que carrega esse título que poucos podem carregar, que é o título de professora. E agradecer, presidente, porque a situação na cidade de Varginha, como na região metropolitana de Belo Horizonte, como em Patinga, que eu recebi também algumas denúncias, e outras cidades de Minas Gerais, no que diz respeito à Copasa, é gravíssimo. Então, nós estamos apresentando aqui vários requerimentos com pedidos de informação acerca do que tem acontecido na companhia, que é uma estatal, que, claramente, deputada Beatriz Serqueira, nós estamos percebendo que se trata de uma sana privatista, inclusive para sucatear a companhia e justificar a sua possível privatização. mas, veja só, a Copasa, ela teve um lucro líquido no último ano de 843 milhões. E ela deixa uma cidade de quase 140 mil habitantes em 64% das suas residências sem água por falta de energia da CEMIG e a Copasa, que tem um lucro líquido desse, não tem um gerador de energia para compensar a ausência de energia da Companhia Energética de Minas Gerais. Então, além desses requerimentos, nós estamos convocando o presidente da Copasa, inclusive, por sugestão do presidente dessa casa, na Comissão de Direitos Humanos, pelo que foi feito com os demais deputados que quiseram se reunir na Copasa e foram sumariamente impedidos de exercer a sua função parlamentar. Então, nós estamos aqui trabalhando para que a Copasa, ela possa nos dar rapidamente uma resposta do que tem ocorrido pelo Estado, especificamente aqui, Varginha, cidade que, com muita honra e muito orgulho, eu represento a Assembleia de Minas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Professor Cleito. Pela ordem, presidente. Uma palavra pela ordem, a luz do colega deputada, Beatriz Serqueira. Eu também quero registrar, presidente, a minha indignação. Eu queria ter feito isso no período da manhã, mas, de manhã, nós ficamos muito focados, daquela reunião deveria não existir, queríamos votações, etc. Mas, o que aconteceu com a deputada Bela Gonçalves e com a deputada Andréia de Jesus, presidenta e vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos, foi absurdo. Como a Copasa impede as deputadas de entrarem para uma reunião e criminaliza ao ser acionada a polícia para as duas deputadas, no pleno exercício das suas funções, enquanto parlamentares, enquanto funções que são próprias da Comissão de Direitos Humanos. Porque a deputada Bela Gonçalves e a deputada Andréia de Jesus levaram à Copasa a situação de regiões de Belo Horizonte que, há 15 dias, estão sem o correto fornecimento de água. Mas a dificuldade de fornecimento de água, vocês acham que acontece em todos os territórios de Belo Horizonte? Ou a dificuldade do fornecimento de água tem classe, raça? Tem classe, tem raça? Então, a situação é gravíssima. Porque onde falta água é onde está a classe trabalhadora, onde a grande maioria é de pessoas negras, onde a grande maioria dos lares é chefiado e coordenado por mulheres. É ali que falta água. não falta água nas áreas em que não são estas pessoas que moram. Não falta água onde não tem classe trabalhadora, não falta água onde a maioria dos residentes é de homens, brancos, ricos, mas na periferia falta. E quando você tem deputadas que vão justamente fazer essa cobrança, elas não são recebidas. Não pode ter seletividade de quem a direção da Copasa acha que recebe, que quer receber e as deputadas que não querem receber. O presidente da Copasa deveria, e acredito que será feito na Comissão de Direitos Humanos, convocado a dar explicações e a pedir desculpas publicamente pelo que foi imposto às duas deputadas nesta terça-feira, que foi a data em que isso aconteceu. Então, eu queria deixar o meu registro, dizer da importância dos requerimentos de vossa excelência e da indignação, porque, na verdade, todos os deputados precisam ser respeitados nas suas funções. Não pode ter um tratamento específico ou diferenciado. Todos nós, 77 deputados, cumprimos a função da fiscalização. E todos nós temos legitimidade para estarmos aqui, fomos eleitos pelo voto. Então, quero deixar aqui minha indignação e dizer que é preciso que se prestem contas sobre a forma como as duas deputadas foram, a forma como elas foram destratadas e desrespeitadas no exercício da sua atividade parlamentar. Obrigada, presidente. João, vou convocar o secretário de Fazenda e de Governo aqui. Vamos convocar o direito do banco, não é? Convoca aqui, não sei. É a orientação do presidente. É. O presidente que ele... Está deu? Ah, está boa. O presidente, Se falar, vai convocar. Agora é ele que vai correr. Ele que vai correr. Eu vou encerrar aqui. Eu vou abrir a segurança. Não, mas não é isso. É porque o capoeiro vai vir para cá para me ajudar. Você também é melhor você me dispensar mesmo. Vê? Vê? Só vai vir. Viu? Podemos encerrar, não é? Só vai ficar nós do PL aqui, não é? É, só nós. Cumprida... Chama a Flávia para mim, Flavinha Pinheiro, para vir para cá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Vou chamar ele aqui. Pode ser liga, eu vou no banheiro ali. Tá. Vai ser liga, que é só... Deixa eu encerrar, mas... É... Obrigado.